A polícia está à procura de um grupo que furtou um supermercado na cidade de Prata. Deixa eu conversar com ele, David Carneiro, que tem as informações. David, e aí, alguma pista desses criminosos? Ainda não, viu, Meire? Só as imagens das câmeras de segurança desse furto que aconteceu na segunda-feira nesse supermercado em Prata. As imagens das câmeras de segurança que a nossa equipe obteve mostram com clareza todas as ações desses criminosos. Primeiro, a gente consegue ver um homem de boné usando uma máscara tentando se esconder do lado de fora. Três homens. Esse homem de boné, ele sobe no telhado, quebra o forro e entra no escritório desse supermercado. Ao ver que ele estava sendo filmado pela câmera de segurança, o comparsa que fica do lado de fora, em cima do telhado, entrega para ele uma ferramenta, como se fosse uma chave de fenda. Ele vai, então, até essa câmera de segurança e desativa ela. Já do lado de fora, também por uma outra câmera de segurança, É possível ver um dos comparsas conversando pelo telefone como se estivesse dando ali as coordenadas para esse homem que estava dentro do supermercado. Ele anda em todos os cômodos como se estivesse procurando alguma coisa. Ao que parece, ele sabe o que ele quer, mas não sabe ao certo aonde estava, o que ele está buscando dentro desse supermercado. Também, do lado de fora, a gente consegue ver os criminosos indo embora. Ao todo, a polícia suspeita que sejam cinco criminosos envolvidos. E depois, em uma outra câmera de segurança, é possível ver um carro que pega esses criminosos e sai do local. As câmeras também flagraram com clareza o rosto desses criminosos. Aquele também que está dentro do escritório, usando um boné e uma máscara, por mais que ele tente se esconder, É possível ver alguns traços aí que conseguem ajudar a polícia a realizar as buscas. Até o momento, a gente não sabe o prejuízo. A nossa equipe entrou em contato com a equipe do supermercado, mas até o momento a gente não obteve respostas Para saber qual foi o prejuízo dessa ação desses criminosos. E a polícia, claro, conta aí com o apoio da população e segue as buscas para identificar e localizar esse grupo criminoso nele. Exatamente. Obrigada, David, pelas informações.